As inscrições para a terceira edição do Sampa Games, a ação da Prefeitura de São Paulo e da Agência de Desenvolvimento Econômico, recebe até hoje, dia 19, as inscrições. Os selecionados poderão contar com um aporte financeiro de R$ 45 mil para apoiar o desenvolvimento de seus negócios. E durante o programa, os selecionados terão consultoria de pitching, metoria com especialistas e rodadas de negócios. Os projetos selecionados podem ser aplicativos gamificados, experiências imersivas, gamificação corporativa e jogos de entretenimento. As inscrições podem ser realizadas através do link que aparece aqui na tela. Luciana Pires, de São Paulo.